O mamão é uma fruta incrível, cheia de benefícios para a nossa saúde. Mas você já parou para pensar no potencial das suas sementes? Muita gente acaba jogando fora, mas a verdade é que elas são comestíveis e trazem diversos benefícios para o nosso corpo. E aí, o que você costuma fazer com as sementes de mamão? Guarda ou joga fora? Vou te contar uma história interessante sobre o uso de sementes na alimentação. Em algumas culturas, como na asiática, as sementes de mamão são consumidas há séculos. Elas são aproveitadas em diversas receitas tradicionais. Na Índia, por exemplo, as sementes de mamão são frequentemente secas e moídas para serem usadas como tempero em pratos com curry. Elas adicionam um toque único de sabor e uma textura levemente picante aos pratos. Além disso, as sementes também podem ser consumidas cruas, mas muitas vezes são preparadas de maneira acentuada para realçar seu sabor. Na Tailândia, as sementes de mamão são usadas de maneiras semelhantes. Elas são muitas vezes incluídas em molhos, saladas e pratos à base de carne. Algumas receitas tailandesas também incorporam sementes de mamão moídas em sobremesas ou bebidas. Agora, vamos falar sobre os benefícios dessas sementes para a nossa saúde. Além de serem uma excelente fonte de fibras, as sementes de mamão contêm substâncias como papaina e carpaína, que têm propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e desintoxicantes. Essas sementes ajudam no bom funcionamento do intestino, agem contra parasitas e até auxiliam na limpeza do fígado, prevenindo doenças como a cirrose. A papaina, uma enzima presente nas sementes de mamão, desempenha um papel crucial na digestão, sendo especialmente benéfica para pessoas idosas que frequentemente enfrentam desafios relacionados à digestão mais lenta com o passar do tempo. À medida que envelhecemos, o sistema digestivo pode tornar-se menos eficiente, resultando em uma digestão mais lenta e, por vezes, em desconfortos, como inchaço e indigestão. Para isso, você pode contar com os benefícios da papaina, que se destaca como uma aliada valiosa. Você percebe que sua digestão tem ficado mais lenta com o passar da idade? Essa enzima age quebrando as proteínas presentes nos alimentos, facilitando a sua digestão, principalmente quando comemos carne. Para pessoas idosas, a inclusão de alimentos ricos em papaina, como as sementes de mamão, pode auxiliar na digestão mais eficiente das proteínas, melhorando a absorção de nutrientes essenciais. Um deles é a vitamina B12. Além disso, a papaina também pode contribuir para reduzir o desconforto gastrointestinal após as refeições, evitando a sensação de peso e plenitude que pode ocorrer devido à digestão mais lenta. Outro ponto importante é que as sementes do mamão são ainda mais nutritivas que a polpa. Elas são ricas em proteínas, fibras, potássio, fósforo e vitaminas como A, E, C. Esses nutrientes são fundamentais para a saúde dos músculos, ossos, sistema nervoso, visão, imunidade e ainda tem ação antioxidante. E tem mais. Você sabe o quanto pode comer dessas sementinhas? Saiba que você pode consumi-las junto com a polpa, em receitas como saladas, molhos, sopas, vitaminas ou até em granolas caseiras. A ideia é explorar ao máximo essas sementes para enriquecer seus pratos com mais sabor e nutrientes. Uma colher de sopa por dia é uma ótima opção para garantir os nutrientes dessa semente. E aí, você já tinha o costume de incluir as sementes de mamão na sua dieta? Se você chegou até aqui, comenta eu gosto de mamão nos comentários. Agora, recomenda essa dica para quem você conhece, compartilhando o vídeo. Porque dica boa é dica compartilhada. Não segura só para você. Compartilhe. Espero que você tenha gostado da dica. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.